Sim! É domingo! Logo depois do Natal, então... Bom, antes de qualquer coisa, Feliz Natal aí pra vocês. Espero que vocês tenham passado um Natal espetacular, maravilhoso, cheio de paz, luz e aquela coisa toda. E... isso também aí. É... Antes de irmos adiante, vamos falar uma coisa muito importante. Fica até o final do programa hoje, porque hoje, como é especial de Natal, nós vamos sortear este pacote aqui pra algum Felizardo. Esse pacote especial de Natal aí do DartFX e Loja Rig on Fire pra você que está ajudando a gente no Patreon. É... esse sorteio é pra galera que é membro do Patreon e dá uma força aí pro canal. Enfim, vamos para o vídeo. No record time de hoje, como é Natal... Como nós estamos no domingo... Aí, o quê? Dois dias depois do Natal? Um dia? Enfim, ainda é Natal. Pra mim é Natal. Eu gosto da mágica. Enfim, vamos lá. É... Um guitarrista muito legal. Um disco instrumental que eu adoro. Tive a oportunidade de ver o show desse cara aqui nos Estados Unidos, em 2016, quando eu mudei pra cá. Inclusive o show de Natal dele, porque ele já tem três ou quatro discos com temas de Natal, com temática de Natal, com temas famosos de Natal, clássicos, revisitados. O que me inspirou a fazer o último vídeo que eu fiz aí. Enfim, sem mais delongas, Mr. Getty Hoey, com o disco Ho-Ho-Ho-Hoe. Esse disco é o primeiro disco com temas de Natal dele. Eu tenho quase toda a discografia do original, do Getty Hoey. Gosto muito do trampo desse cara. É um puta guitarrista de rock'n'roll. Meu, cara, ouça esse disco, cara. Aproveite que é Natal, que é esse clima de final de ano. Põe aí no seu Spotify, você vai achar esse disco, é muito bacana. E dá uma chance aí pra discografia do cara, porque é muito bom. E é isso aí, esse foi o Record Time de hoje, especial de Natal. Se você não conferiu ainda, confira! Este vídeo aqui, que é o vídeo especial de Natal que eu fiz aí, que entrou no ar, faz o quê? Entrou na quinta-feira? É, na quarta-feira, ele entrou no ar na quarta-feira, dia 23. Se você não assistiu ainda, cite o especial de Natal do Silas Fernando, que é o tema White Christmas, que eu toco uma música que foi um clássico de Natal, que eu revisitei esse clássico de Natal, fiz uma versão minha, fiz, rearranjei, fiz a parada toda, muita gente gostou, até separei umas perguntas aí, fiquei extremamente comovido com os comentários. Se você não assistiu ainda, dá um, dá um, como é que é o nome? Dá um, dá um por lá, assista o vídeo, deixa um like, dá essa força pra nós! Vamos começar lendo os comentários. Tem como especial de Natal, separei vários comentários, vários, vários comentários aí, pra você ficar feliz. O que você achou da câmera nova? Hum, essa câmera aqui é uma... Agora tenho duas câmeras, assim, não preciso mais daquela nojeira da GoPro, distorcendo tudo, estourando branco, enfim, agora temos duas câmeras legais pra deixar... Fazer um programa mais interessante pra você! Bruno Cantelli! Bom, vocês já sabem, se você é novo no canal, deixa eu trocar uma coisa pra você. Pessoas com nome... Oriundo do italiano, não precisamos falar o nome dessas pessoas assim como os italianos falam. Bruno Cantelli! É, Cantelli! Porque italiano só sabe gritar. Malditos miseráveis comedores de pizza. Bruno Cantelli diz, Silas, tenho uma GE200, devo ligar ela no return do Ampli usando o equalizador da pedaleira? Ou devo ligar em linha usando o equalizador do Ampli? Confusa a sua pergunta. É, vamos lá, você pode fazer os dois. É a GE200 da Moer, certo? Você pode fazer as duas coisas. Manda um sinal pra dentro do seu return do Ampli, ou na frente do Ampli, E o outro sinal, com o Impulso Response, ou Cap Simulator, Não sei se ela carrega o Impulso Response, muito provavelmente sim, Você manda pra interface de áudio. Então você pode usar as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se você quiser usar ela no return do Ampli, Você vai usar ela como um pré. Ou seja, você vai pular o estágio de pré do seu amplificador E vai entrar direto no Power. Isso precisa ficar bem claro. E se você fizer isso, você vai estar usando ela como pré-amplificador. É, se você entra na frente do amplificador, você está usando ela como se fosse um pedal. Agora, o que você deveria fazer é muito complexo, Porque você precisa ouvir, você precisa confiar nos seus ouvidos, Ver qual o resultado é melhor. Não dá pra dizer aqui o que é melhor você fazer. Ah, enfim. Depende do seu gosto, depende do resultado final, E depende do amplificador que você está fazendo isso. Certo? Espero que tenha ajudado. Sei que é complicado aí, mas o bagulho é louco. Vinícius Lima diz, Mestre Silas, todo mundo fala, mas não pode faltar. Melhor canal de guitarra do YouTube. Pode nos ensinar como fazer uma mix e master simples pra metal? Instrumental? Eu não sei nada sobre como fazer. Ou, quem sabe, indicar um canal. Vídeo, leitura ou algo assim. Abraço. Cara, existe alguns vídeos aí no começo do Rig on Fire, Acho que em 2015, não, 2014. Tem alguns vídeos que eu falo sobre mixagem, Que eu falo um pouco, algumas coisas, dou algumas dicas. Dá uma procurada aí na playlist. Agora, canais no YouTube que pode dar uma força nesse sentido, Cara, tem, no Brasil tem poucos que gente que realmente sabe o que tá falando, né? Que dão dicas interessantes. Agora, você tem que entender a inclusão digital, né? Nós estamos numa época onde qualquer um fala qualquer coisa. Então, você precisa garimpar muito com o cuidado que você ouve na internet. Principalmente no YouTube. Tem um cara que eu não lembro o nome dele. É um cara moreno de barba. Esse cara, eu acho que ele é produtor musical. Ele é técnico. Ele é engenheiro de som. Ele é engenheiro de som. Ele é um técnico aí. Eu não sei exatamente, mas não lembro o nome dele, cara. Eu sei que ele tem um programa que chama Segunda Sincera. Acho que vocês devem saber do que eu tô falando. Esse cara tem um canal bacana, cara. Esse cara tem... Ele sabe do que ele fala. Agora, tem outros canais que... Os melhores canais que eu conheço pra isso é o canal do Glenn Freaker. Que é o Spectre Sound Studio. Que ele é um puta produtor e ele dá várias dicas. E o canal do... Como é que é o nome dele? O alemão, que é amigo meu lá. Como é que é o nome dele? O Kohler. É o Christian Kohler. O Christian Kohler, ele tem um canal muito legal. O nome do canal dele é... É Cole Keller Studio. Só que é tudo com K. Tá? Cole Keller Studio. O canal dele tá no começo. Ele fazia parte da URM Academy. Que é um monte de produtor. Que também é um canal legal. É um monte de produtor que dava dicas de mixagem. Não sei o que. Obviamente tudo em inglês. Esse cara é alemão, mas também o canal dele é inglês. E o Christian Kohler pode te ajudar. Ele tem bastante coisa sobre masterização e mixagem lá. Eu poderia fazer um conteúdo nesse sentido. Pra galera. Mas aí, eu preciso saber se isso é de interesse da maioria. Porque não adianta nada pegar a galera do canal e entregar algo que não é a maioria que tá interessado. Porque... Mas deixa aí no comentário se vocês querem um vídeo sobre isso. Dá pra fazer sim. Tem várias dicas importantes pra dar aí. Mas esses caras que eu falei são caras interessantes aí de você seguir. Tá? Vitor Bertoldo diz. Silas, seu bendito. Então eu não preciso usar um pré junto com o Impulso Response? Eu tenho um Cerberus e um Tony Ink Preamp. E eu nunca consegui usar os dois em harmonia. Como seria a forma certa de ligar os dois juntos na cadeia de sinal? Um abraço virtual e Deus abençoe o melhor canal de guitarra do YouTube. Ô Vitor Bertoldo. Muito obrigado, velho. Valeu aí. O lance é o seguinte, cara. Primeiro. Não necessariamente você precisa usar um pré-amplificador pra usar Impulso Response. Se você tem um pedal bacana, que já tem uma característica meio de pré. Você tem bastante controle de médio, grave e agudo. E ele entrega bastante brilho. E você consegue realmente controlar essas frequências. Essas regiões de frequência. Às vezes você não precisa de um pré-amplificador. Mas lembrando que a Cerberus é uma pedalera muito legal, mas ela é bem simples. A proposta dela é ser bem simples. Então ela tem um overdrive, tem um distortion que são analógicos. E tem a parte digital que é uma modulação de Lane Reverb. Então o que acontece? Você precisa entender o seguinte. Você usar o Tony Ink aí, como é que é o nome? O pré-amplificador da Tony Ink é muito simples. Você tem dois inputs e três outputs. O primeiro input, a guitarra entra aqui. O outro input é pra você retornar pra dentro da sessão digital. Então o que é bom você fazer assim? Você pega o primeiro output, o output 1, e liga dentro do seu pré-ampli da Tony Ink. Sai do Tony Ink e volta pro input 2. Aí você vai ter, ou tudo que você precisa aí, aí você vai ter essas duas distorções passando por dentro de um pré-amplificador e você vai ter controle de tonalidade muito melhor. É isso aí. Espero que tenha te ajudado. O Francisco Rocha diz Francisco Rocha, cara, eu fiquei extremamente comovido. Cara, você não sabe como ouvir isso é bom, cara. Como é gratificante você saber que um trabalho seu que você fez, ele tá se referindo a esse vídeo que tá aparecendo aqui, que é do White Christmas, que eu falei aí no começo do vídeo. Que é o vídeo que eu fiz especial de Natal. Cara, você não sabe como é bom ouvir isso que você tá falando. Saber que um trampo que você fez, um trampo que, sabe, que você fez com carinho e tal, fez algum bem pra uma pessoa, cara. Isso foi muito legal. E eu sei que a música tem esse poder de cura, esse poder de... Cara, muito legal isso. Pô, eu fiquei extremamente comovido. Tanto é que eu pus o seu comentário no topo da página pra todo mundo ver isso daí, cara. Cara, muito legal isso. Eu espero que Deus te abençoe. Espero que você tenha tido um feliz Natal. E eu espero que você tenha um ótimo ano novo. Porque vamos combinar que o ano de 2020 foi triste, né? Tiago Soares diz... Incrível, professor. Ficou demais essa versão. Feliz Natal, Silas. Observação. Se não for pedir muito, poderia nos passar uma transcrição dela? Grande abraço. Tiago, muito obrigado aí pela elogia. Ele tá falando de novo do mesmo vídeo. Puto, fico muito feliz que todo mundo tenha gostado. Muita gente comentou. Meu, foi realmente impressionante a reação da galera em relação a esse vídeo de Natal aí que eu fiz do Arte Cruz, mas... Cara, fazer uma transcrição disso daí... Ia dar uma trampo, né? Acho que não, hein? Próximo comentário é do Eric. O Eric é um fotógrafo de Santos, cara. Conheci ele quando eu fiz o workshop lá. Já conheci os comentários dele. Enfim, gente finíssima. Puto, se tornou um grande amigo. Um cara bacana. A gente vive trocando ideia. Eric, muito obrigado pelo seu comentário. Vamos a ele. O Eric diz... Bonito demais. Felicidade, Silas. Tudo de bom pra você e pra sua família. Eric é nóis, mano. Um grande abraço aí pra você e pra sua família também, mano. Adriano Santos. Muito emocionante. Deu pra arrepiar. Parabéns, Silas. Ô Adriano, muito obrigado, cara. Todos eles estão se referindo ao vídeo do White Christmas que entrou aí na última quarta-feira. Cara, muito bacana. Alexandre Matter diz... Nem só de fritação vive um guitarrista. Parabéns pela versão. Muito sentimento. Ô Alexandre, muito obrigado, cara. De novo ele tá falando do mesmo vídeo. Aí nós temos aqui o Wanderson Zingoni. Zingoni. Eu não vou gritar de novo. Zingoni! Wanderson Zingoni diz... Por que Headbangers também tem coração? Verdade. Assisti lá. Especial de Natal, Silas Fernando. É... Wellington Aquino diz... Emocionante, mestre. Até chorei. Ainda mais belo de tudo é a mensagem no final. Nossa, pura realidade. Quem puder, ajude. Realize o sonho de Natal de quem precisa. Feliz Natal, Silas. A você e toda a sua família. Abraços, irmão. Wellington, é isso aí, mano. Que legal você falar isso. Faça com o Wellington. Ajude lá. Eu deixei no vídeo do Especial de Natal. Três instituições confiáveis que você pode apadrinhar uma criança online. Faça isso lá. Tem três. Tem uma delas que eu já ajudo. Cara, é muito legal. Você pode interagir com a criança. Você manda carta pra criança. Você vê o crescimento da criança. Você vê onde seu dinheiro tá sendo aplicado na vida da criança. Isso é muito legal, cara. E se todo mundo fizesse isso, a gente acabava com vários problemas aí do planeta. Dá um pulo lá e dá uma força. Paga você mão de vaca. Para de comprar pedal. Enrico Astini diz. Não tem coisa mais gratificante na vida do que ajudar o próximo. Vamos ajudar, pessoal. Essa versão instrumental ficou espetacular. Me lembrou o timbre e a pegada do Jason Becker. Alavancada com harmônico. Fechou com chave de ouro. Caiu um cisco no meu olho. Pô, Érico. Pô, cara. Mano. Cara, você me comparar com o Jason Becker, cara. Primeiro que é uma honra. Segundo que precisa deixar uma coisa bem clara. Eu não sou nem um... Uma verruga na bunda do Jason Becker. Vou combinar que o Jason Becker... Pouquíssimos guitarristas podem se comparar com ele. Ainda mais eu. Eu não sou nada perto do cara. O Jason Becker era uma alma brilhante. Que veio a esse planeta para tocar guitarra e ensinar um monte de coisa. Além de tocar guitarra, se você não conhece a história, o Jason Becker é um cara que tem esclerose lateral amiotrópica. Não lembro. É uma doença raríssima que não tem cura. Enfim. E é um cara que... Mano. E ainda... O cara na cadeira de roda só podendo mexer o olho ainda está lançando o disco. Um exemplo espetacular. Fiquei extremamente emocionado de você ter gostado da música. E, bem, me comparar com o cara é um absurdo, né? Vamos combinar. Mas, cara. O Érico. É nóis, mano. Muito obrigado. Bom, essa foi a última pergunta. Vamos para aquele momento mágico. Hoje vai ser mágico porque é Natal. Então, eu vou fazer um... Toy Time. Especial de Natal. O Toy Time de hoje, como estamos na época do Natal, vou mostrar aqui o Elfo e a Elfa. Que é... Você assistiu esse filme? The Elf? O Elfo? É com Will Ferrell esse filme. Mano, se você não assistiu, você está perdendo. O Especial de Natal vai ser uma comédia extremamente engraçada. Você é mijar de rir. Fora as várias referências de clássicos de Natal que tem no filme. E tem a Zoe de Chanel também, fazendo o papel do... Tipo... A Elfa, que se apaixona pelo Elfa. Enfim. Cara, esses dois Funko aqui é muito legal a gente ter aqui em casa porque... É Natal. Bom, esse foi o Toy Time de hoje e agora vamos para aquele momento mais do que mágico que é o ganhador do pacote. Com esse pedal das Artifacts. O CD do Silvio Fernandes. O adesivo. Aqui mais uma vez. E essa camiseta espetacular. Eu sobrevivi a 2020 com o Quarentine Sessions e o programa Região Fire. Se você quiser comprar essa camiseta, se você não ganhar, você pode ir lá na loja e comprar também, que ainda tem algumas. É isso aí. Vamos para o vencedor. O vencedor foi o... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do infeliz? Então o ganhador foi o Carbone. É, Carbone. Como é que é o nome dele? Carbone Brum Lemos. Carbone, não dê a bunda tocando trombone. Faz tempo que eu não fazia rimas idiotas. Carbone, você acabou de ganhar esse pacote sensacional com vários presentes. Já vamos entrar em contato aí com a DartFX e com a loja Região Fire no Brasil para mandar as paradas para você. Porém, você precisa ir lá na sua conta do Patreon e mandar uma mensagem para mim dizendo o seu endereço, os seus dados e tudo mais para a gente mandar as paradas para você. Feliz Natal, você foi o sortudo dessa vez, você ganhou, o bagulho é louco. E é isso aí. Então quem ganhou foi o Carbone. Mês que vem, janeiro, não sei como vai ser, mas teremos alguma coisa para a galera do Patreon. Se você não está dando uma força para ir no Patreon, você pode ir lá e tem vários benefícios com vários pacotes diferentes. Faça como o Carbone. Cara, dá uma força para nós lá, cada pacote tem um benefício. Os pacotes, o... Como é que é o nome? Aqui, mais uma vez, o Guitar Heaven tem, além dos playbacks, além de outros vários benefícios, você também pode baixar todos os Impulso Response que nós estamos fazendo aí nesses últimos meses para a sua pedaleira digital ou para o seu Impulso Response Longer, seja ele no computador, seja ele de pedal, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Espero que vocês tenham curtido esse momento que passamos juntos nesse domingo pós-natal, final de 2020. Graças a Deus 2020 está indo para o saco e esperamos que 2021 seja melhor, né? Porque ninguém merece. Se cuide, fique isolado e não sei, então não brinca essa parada. E se cuida, se vacina assim que puder. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham um ótimo resto de Natal. Se a gente pode considerar que o Natal ainda tem resto. Enfim, não esqueça de avaliar o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Agora, se você é um maldito miserável, sem coração, e mesmo no Natal, nessa época mágica, você quer dar um dislike? Sim, dê um dislike. Se você considera que esse canal te ajudou de alguma forma, considera se inscrever nele. Mas, se você se inscrever, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entraram no ar. Me acompanhe nessas redes sociais. E é isso aí. É isso aí, né? Todos os links para todas essas coisas, inclusive para o meu álbum, todas as plataformas digitais, e a loja Big on Fire, e o Patreon, e tudo está aí na descrição do vídeo, cara. É só você dar um pulo lá e você vai conferir tudo isso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham um final de Natal espetacular, um final de ano abençoado. E é isso aí. Vejo vocês na semana que vem. Não se esqueça que ainda temos mais dois programas de terminar o ano na semana que vem. É isso aí. Bagulho é louco. E quem não sabe, Big on Fire é estas. E é isso aí. Eu acho que eu vou nessa. Feliz Natal a todos. Feliz ano novo. Beijo. Fui. Fui.